Fala aí pessoal, tô gravando mais um vídeo pra você, mas dessa vez eu vou mostrar de Granny de novo Mas com outra versão, com a versão dos ratinhos Então vamos pessoal, aqui começando pra chamar a Granny A Granny Ai que burro, tá sério pra ele A Granny pessoal, aqui tá um rato Eita, eita, cai em cima do rato Ai, ela é abestuada Acho que eu chamei a Granny Eita, não, cadê a Granny hein Cadê, oxi Cadê ela Ela não vem Eu vou na outra versão Eu vou na outra versão Pronto pessoal, já entrei na outra versão Agora é só chamar a Granny Deixa eu aumentar o volume aqui, pra se ela vir Eu vou chamar ela Cadê ela Cadê Eita, olha aí Eita, olha aí